Pensa no canal feito de caixista pra caixista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo, meus amigos alezeiros, eu sou o Léo Itanoir, mais honra, ale news. E hoje, sexta-feira, já na boca do feriado, tem notícia bem top pra cada um de vocês que estão assistindo aí do outro lado. Hoje a gente vai falar sobre uma DLC gratuita que a EA acabou de lançar pro BF1, cara. E até hoje, nada de falar da beta do Battlefield 2042, que eu tô bem ansioso por causa disso. E vamos falar também, senhoras e senhores, sobre o novo controle dedicado pra xCloud, que uma empresa lançou e é top demais. Bora pra notícia, então. Bom, galera, seguindo o BF4, a EA disponibilizou uma nova DLC gratuita. A nova DLC se chama In the Name of the Tsar, e é uma DLC do BF1 que se passa na Primeira Guerra Mundial. Essa DLC do BF1 entrega novidades para o modo online do jogo, ou seja, não irá alterar em nada o modo história. Com a DLC você encontrará o Império Russo, o Exército Branco e o Exército Vermelho, seis novos mapas, duas novas operações, onze novas armas e muito mais. E, inclusive, galera, esse BF1 eu fiquei embasbacado porque tem uma galera jogando ainda, só que tá rolando o mesmo problema, não sei se tá acontecendo com vocês, pra conseguir achar servidor, cara. Parece que tem um horário específico, embora um monte de gente esteja jogando. Inclusive, eu devo jogar ele em live hoje, mas vale a pena demais jogar essa nova DLC e é de graça, que é o que é melhor ainda, né? Vamos pra próxima notícia, então. Se liga nesse controle que a Nacon tá revelando pro mercado. Bom, senhoras e senhores, através do canal oficial do YouTube, a fabricante Nacon revelou um novo controle do xCloud voltado pros jogos em nuvem ou jogos mobile. O MGX será lançado na Europa, por enquanto, só no dia 20 de setembro e custa cerca de 99,90 euros. E fazendo a conversão direta, se vocês quiserem saber, esse controle chegaria aqui no Brasil a 670 reais. Em conversão direta, a gente sabe que não é essa a nossa realidade, né? Bom, galera, a bateria do MGX dura 20 horas de gameplay ininterrupta e é compatível com qualquer smartphone que tem a tela inferior a 6.7 polegadas e possui o Android 6.0, tá? Ou seja, por enquanto, pelo menos, não é compatível para iPhone, mas tem todo um design voltado pro Xbox, né? Achei bem interessante e, cara, com certeza, no final do ano, vocês vão ver muito dispositivo chegando pra xCloud aí. Inclusive, já vai me respondendo. Você tá ansioso pra chegada da xCloud? Responde que eu quero saber. Então, senhoras e senhores, várias novidades chegando. E eu queria te pedir agora no final do vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, ajuda esse vídeo aí bem, tá? Se inscreve aqui no canal, todos os meus contatos e redes sociais estão aqui abaixo. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo também. Xbox Live, Blog Halé. Tamo junto e aquele abraço.